Aconteceu na última sexta-feira a inauguração lá no Daigo, aqui de Goianésia, uma fábrica de nutrição, uma fábrica de ração, Fortaleza Nutrição Animal. Nós estivemos lá acompanhando e conversamos com um dos proprietários, o Adilson. Ele fala com a gente em relação à iniciativa de inaugurar e abrir essa fábrica de ração. Põe na tela pra gente. Foi muita luta, foram cinco anos de luta para construir isso aqui. E hoje a gente vai realizar esse sonho. Graças a Deus, a gente com muita luta, muita perseverança, a gente conseguiu chegar aqui hoje para estar inaugurando a fábrica. E em relação à fábrica, ela produz o quê? Nós vamos produzir, por enquanto, 25 tipos de ração para animar ouro em geral. Desde o pintinho, do suíno, a vaca, a leiteira, a engorda do boi e vários outros tipos de ração. A gente está aberto também a fazer fórmulas de rações e a gente está prosseguindo aí e atendendo o cliente com qualidade.